Música Mas é que eu sou safado, bandido, tarado Meu amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Vem outro e faz na rua Mas é que eu sou danada, bandido, tarado Meu amor, a culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Você vai achar na rua Música Pode confessar pra mim Que curte minha pegada Te puxando pela nuca Te deixando arrepiada E a gente se pega É assim que resolve Tô afim do vap-vap Na falta do que fazer Então faremos o love Eu sei que você gosta Muito boa noite É um prazer imenso Em poder estar chegando Em até sua casa Seu tablet Seu celular Onde você estiver Nós estamos aqui invadindo A partir de agora Vamos começar mais um Sintonia 14 Onde você sabe É terça, é quinta, é sábado Com as melhores matérias Com as novidades de nossa cidade Tudo que acontece na cidade Na região Nós estamos aqui Pra trazer tudo isso e muito mais A partir de agora Pra você Vamos trazer uma matéria exclusiva Entrevista com o CAD Entrevistamos lá o técnico Banana Ele contando as novidades do time Contando esse grande Como posso dizer pra você Esse brilho que o CAD Está tendo Essa grande vitória Essas conquistas Enfim, você vai acompanhar Fomos ao Terminal da Fonte Conversar com toda a galera Pessoal de Guarapuá Pra saber O que eles estão achando Que nota que eles dão De 0 a 10 Da administração da prefeitura municipal E também Fomos até o CTG Fogo de chão Pra dançar Pra dar uma agitada no esqueleto Que aqui é só esqueleto mesmo Vamos agitar ele lá Com o Ivanta Borda Os Pirilampos 25 anos de Ivanta Está sensacional O programa de hoje Você não pode perder Não sai do sofá já Fazer o seguinte Não vai fazer Agora a pipoca Você vai estourar no micro-ondas 3 minutos Está pronto Dá tempo Você botar a pipoca ali Corre aí Que eu vou chamar o comercial Logo depois As melhores matérias Pra você Aqui No Sintonia 14 Se não fizer Você vai achar na rua Pode confessa pra mim Que curte minha pegada Te puxando pela nuca Te deixando arrepiada E a gente se pega É assim que resolve Tô afim do vap-vap Na falta do que fazer Então faremos um love Eu sei que você gosta Pode confessar pra mim Que adora meus beijinhos Tira minha roupa Sabe me deixa louca E eu te quero tudinho E se não tem assunto Vou fingir Está dodói Vem amor E me socorre Eu quero você Na falta do que fazer Então faremos um love Posto Copa Infraestrutura moderna Amplo pátio para estacionamento Posto Bandeira Petrobras Produto 100% Petrobras Equipe qualificada Para melhor atendê-lo Posto e restaurante 24 horas Rampas para lubrificação E troca de óleo Acesse nosso site www.postocopa.com.br BR 277, quilômetro 338 Guarapuava, Paraná Fone 3629-5555 Suicide Bikes BMX Bikes, peças, roupas, acessórios Toda linha de bikes Linha retro BMX, mountain bike Pagamento facilitado nos cartões em até 12 vezes E no boleto em até 24 vezes Despachamos para todo o Brasil Acesse www.spmx.com.br Rua Barão do Rio Branco 1219 Centro Fone 3629-5224 Em 9815-6656 DJ Severino Som e iluminação Casamentos Quinze anos Formaturas Confraternizações Eventos Festas em geral DJ Severino Som DJ Telão E iluminação Fone 42 9910-0774 DJ Severino Atendemos Guarapuava e região Lima Portões Eletrônicos Câmeras, alarmes, interfone, cerca elétrica, videoporteira e cancela Lima Portões Eletrônicos Representante Unisystem para Guarapuava e região Pagamento facilitado nos cartões e boletos Segurança total para o seu patrimônio Lima Portões Eletrônicos Avenida Serafim Ribas 2124 Bairro Boqueirão Fone 3627-7561 E 9942-2047 Próximo ao Poço Guapó Atendendo Guarapuava e região Lima Portões Eletrônicos Delara Vidros Vidros, box, fachadas, sacadas, espelhos, corrimãos, coberturas Tudo com a melhor instalação e prazo pra você Delara Vidros Vidros comuns e temperados Avenida Antônio Losso, mil e nove Conradinho Fone 3624-7777 Delara Vidros e responsabilidade e instalação de qualidade Monster Car Mecânica, lataria e pintura Preparações, polimento e restaurações Mão de obra especializada Atendemos veículos nacionais e importados Rua Medeiros de Albuquerque, número 504, bom sucesso Fone 9936-2776 E 9925-2103 Monster Car Mecânica, lataria e pintura Vamos então logo depois dos nossos patrocinadores Que é claro, é graças a eles acreditando no nosso trabalho Que nós estamos aqui Muito obrigado a todos Pessoal do posto Copa Neguinho Que lembra um abraço Pessoal da Vidros, Monster Car Enfim, todos vocês Daqui a pouco a gente fala mais Vamos para as matérias A partir de agora Você vai acompanhar junto com a gente Aquele time de guerreiros Nós fomos até o Joaquim Prestes Fomos lá com o Felipe Martins Nossa equipe aí de reportagens Vamos lá conversar com o técnico Banana E saber em relação como que está o time Afinal, essa grandiosa Essa excelentíssima fase Que vem vivendo Vivenciando o time do Cade A partir de agora Nós vamos lá para o Joaquim Prestes Para você acompanhar as informações Saber como que está na Liga Nacional Na Chave Ouro Afinal, na Chave Ouro foram oito jogos Oito vitórias É o Cade que está detonando Bruno Petro Toda essa equipe maravilhosa E a partir de agora O Cintone 14 Leva até a sua casa A entrevista com o Banana E o Cade No Joaquim Prestes E o Cade 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 Vamos lá E o Cade E Sintonia 14 hoje está aqui com um grande técnico, afinal são tantas conquistas, são tantos objetivos que já estão sendo alcançados e agora junto conosco aqui é um privilégio receber o banana técnico do CAD. Hoje nós estamos aqui, conta para nós primeiro de tudo, qual que é o segredo, qual que é o mistério dessa conquista, primeiro na Liga Nacional, primeiro na Chave Ouro, enfim, como que é para você estar aí assumindo essa grande responsabilidade? Acho que o segredo é justamente o trabalho de equipe que a gente está realizando aqui dentro, tanto a comissão técnica, o departamento médico, o pessoal da rouparia, preparação física, os jogadores, então a gente fazendo esse grupo aí, todo mundo trabalhando junto, com cobrança, a exigência, cada um dentro das suas limitações e acreditando no que a gente está passando, com certeza o êxito é grande, o êxito é conseguido por isso, então a fórmula não é muito mistério, é questão do trabalho. Hoje você tem um elenco aí que a gente dá para dizer que é o melhor em dois campeonatos e assim, para você, como que você avalia essa caminhada desses meninos que estão aqui, como que você avalia essas conquistas até agora? Olha, de uma forma muito positiva em relação ao grupo que a gente está trabalhando. Os jogadores são de muita qualidade, desde que eu cheguei aqui eu coloquei para eles que eles têm muito potencial e, claro, uma metodologia que a gente está implantando aqui dentro, eles tinham que acreditar no que a gente está transmitindo, até porque não viria para cá para atrapalhar e dar sequência ao trabalho que sempre foi muito bem feito aqui dentro. Então eu acho que o importante é isso, a gente saber da qualidade da equipe que tem e a gente conseguir botar isso em prática, para que eles consigam ter nessa prática o desenvolvimento por um lado positivo. Mas a gente tem muito potencial para jogar em qualquer lugar do Brasil e conseguir os pontos e manter essa primeira colocação que é muito importante para a cidade, para o estado do Paraná e principalmente para essa torcida. O bom é que assim, é duas em uma só, em uma única grandiosa equipe com você assumindo toda essa equipe aí. É um privilégio para nós, Guarapuavanos, para nós de todo o estado do Paraná, ser bem representado aí nessas duas grandiosas competições e para nós é um privilégio imenso. Para mim é uma satisfação muito grande, como profissional, já passei em vários lugares, fiquei 12 anos fora do Brasil, já tive várias culturas de trabalho, porque a gente, quando estava fora, trabalhei já um pouco no Paraná na época, em 2002, 2001, depois Santa Catarina, então voltando para o Paraná, que é um dos melhores campeonatos do Brasil, em termos de técnica, de qualidade, competição, eu acho que é importante para nós, profissionais, principalmente para mim, como treinador, vindo para cá, e num projeto muito grandioso, como é aqui do Cádio, da cidade de Guarapuava, onde a torcida, ela envolve todo mundo, ela faz um espetáculo muito bonito dentro do ginásio na época dos jogos. Então eu acho que isso que é legal e eu me sinto honroso de participar dessa condição, de levar essa equipe cada vez mais para o alto. E olha que, pelo que eu também ouvi, perante diversas mídias, estão dando um foco a mais em Guarapuava, e a partir desse momento, como está essa fase incrível aí do Cádio, eles vão ter mais atenção, vou voltar os olhos aqui para a nossa cidade, para esse grande time que está sendo conduzido por você. Então, assim, como eu já falei, a gente só agradece por você estar aqui, deseja muito sucesso para vocês nessa caminhada, e que continue assim, trazendo vitórias, trazendo conquistas, a alegria no rosto de toda a nossa cidade e de todo o estado do Paraná, afinal, são dois campeonatos. É, eu agradeço as suas palavras, né, eu acho que isso é importante. Como eu falei, a gente está numa fase muito boa, espero que a gente consiga lá em dezembro manter essa fase. A gente sabe que a gente pode ter muito obstáculo durante essa trajetória até dezembro, mas a gente vai estar muito preparado, e a gente tem que aproveitar, né, essa fase, porque com seriedade, com trabalho, né, todo mundo falando o mesmo idioma, né, que eu sempre coloco isso para o grupo, e é bom, né, para nós aqui, como você falou, a repercussão é muito grande, né, em nível Brasil, né, vocês da imprensa aqui ganham também com isso, a divulgação da cidade, e isso é importante para todo mundo. Com certeza. Então, boa sorte para vocês e, para ficar bem claro, banana só no apelido. É, a banana é um apelido desde pequeno, né, que eu tenho, mas meu nome é João Carlos Barbosa, mas é uma coisa que eu não me preocupo, né, até porque era uma brincadeira que o meu tio, né, me chamou, pô, sou banana, e então ficou, né, então pegou, e até às vezes eu questionava, como é que eu vou ser treinador com o apelido banana? Banana. Mas eu acho que isso é fantasia, né, mas na vida profissional é totalmente diferente, né, sou um cara muito profissional, muito ativo, cobro muito, exijo muito, mas também, ao mesmo tempo, a gente sabe diferenciar essa parte de brincadeira. Sabe todos os limites, então, é um grande guerreiro. Banana, parabéns novamente, sucesso para vocês, para toda essa galera que está aqui, esses incríveis jogadores aí, que são grandes talentos. Temos o artilheiro também, da nossa cidade aqui. É, isso é importante, né, então, aquilo que eu falei, tudo é um conjunto de um trabalho que todo mundo acreditou, e está acreditando, então, acho que isso é importante, e os destaques, mesmo a equipe no conjunto, ela começa a ter o protagonista, e isso que acontece aqui dentro desse clube. Até que eu falei, eu não quero que seja um atleta. Todo mundo vai ter sua oportunidade, e tem que aproveitar esse momento feliz. E agora nós estamos aqui com o Bruno Petri. Bruno, para você, vice-artilheiro aí, da Liga, vice-artilheiro da Liga, né? Isso, vice-artilheiro da Liga Nacional. Como que é para você? O que você tem nos teus pés aí, rapaz, e tão bom assim, para fazer tantos gols, para ser um dos destaques aí do Cade? É, na verdade, é bastante treinamento, né? A gente procura estar treinando bastante finalizações, e para quando tiver oportunidade nos jogos, estar conseguindo ter êxito nos gols. E também tem os atletas aí, tipo, de muita qualidade, nossa equipe, que propicia bastante espaço e propicia bastante lances de gol. Então, eu tenho sido abençoado aí, e bastante mérito também para os guris aí, que têm conseguido me servir bem, e eu estou conseguindo fazer os gols. Isso, então é uma grande equipe que joga junto, sabe jogar junto, né, Bruno? Verdade, é verdade. Se tu for ver, a nossa equipe fez, acho que, praticamente, quase 50 gols no campeonato, né? Então, são muitos gols, e muitos jogadores vêm fazendo gol, e eu, graças a Deus, estou sendo um deles. Mas é tudo mérito do grupo, o grupo todo está se empenhando, tudo em prol de um resultado maior, né, que são as vitórias, que é o bem do grupo. E aí, os resultados individuais ficam para o segundo plano. E você veio ano passado lá de Santa Catarina, é isso mesmo, para cá ou não? Eu sou natural de Santa Catarina, o ano passado eu já estava aqui, mas eu vim do Rio Grande do Sul. O Rio Grande do Sul jogava lá, e veio ser um dos destaques aqui dessa grande equipe. É verdade, ano passado, infelizmente, né, eu sofri com problema na lesão no pé esquerdo durante a temporada toda, e esse ano, graças a Deus, aí, clinicamente, 100%, estou conseguindo ajudar um pouquinho mais a equipe. E voltou com tudo, né? Graças a Deus, graças a Deus, tem dado tudo certo. Isso é muito bom. E para você, assim, sabendo os desafios, a dificuldade da liga, da chave ouro, enfim, para você, qual que é o time, assim, que você avalia que o Cade tem que ficar mais com os olhos atentos ali? Na verdade, todas as equipes que entram nessas competições, elas são muito fortes, né? Até a última equipe que a gente venceu, que foi a equipe de Tito Arão, que, teoricamente, deveria ser um jogo mais fácil, por a gente estar na liderança e eles estarem em último, todo mundo pôde ver que foi um jogo complicadíssimo. Então, não tem que pensar que tem uma equipe a ser batida ou uma equipe mais forte, mas sim entrar em todos os jogos com o mesmo nível de concentração, porque quem está nessa competição é porque tem muita qualidade, então a gente tem que respeitar todo mundo e trabalhar da mesma forma para poder vencer todos. Beleza, Bruno. Para fechar, então, convida a galera para vir no Joaquinzão, os torcedores fiéis e toda a galera para presidir a final, primeiro nos dois campeonatos, desejamos toda a sorte para vocês, parabéns e convida a galera aí. Primeiramente, muito obrigado e, como sempre, que a galera sempre nos apoiou, essa torcida maravilhosa que nos acompanha sempre, mais uma vez o Cascavel aqui dentro e contamos com o apoio de vocês. Vocês são essenciais para a nossa equipe estar conseguindo bons resultados. Obrigado, Bruno. Bruno Petri, corre lá, bom treino para você. Toda essa galera, todo esse elenco aqui, e nós não poderíamos deixar de estar presente para trazer todas as informações do CAD atualizadíssimas, primeiro na Chave Ouro, primeiro aí também Paranaense, enfim, na Liga. Olha só, é o CAD dando um show e você acompanha tudo isso muito mais aqui, junto com a gente no Sintonia 14. Legendas por TIAGO ANDERSON Você acabou de acompanhar aí toda a equipe do Cádio, técnico Manana, muito obrigado por receber a gente lá. Afinal, a gente sabe que devido a esse tão belíssimo momento que o Cádio vem aproveitando essa boa fase, são entrevistas, pessoal da imprensa ali, então a gente conseguiu esse espaço graças à equipe, eu liberar toda a equipe ali do Cádio para trazer essa matéria exclusiva para você. Nossos parabéns e desejo de todo o sucesso para essa rapaziada, essa galera do Cádio que vem só nos trazendo alegria, nos enchendo de alegria toda Guarapava e todo o Paraná a nível Paraná e nível Brasil. Neste momento, vamos falar para você o seguinte, o Sintonia 14 foi até as ruas para descobrir o que o pessoal está achando da administração da Prefeitura Municipal, mas claro, nós fomos lá por quê? Porque os nossos telespectadores, como são milhares de milhões de telespectadores, estavam fazendo essa cobrança, viu, mas vocês não entram numa coisa assim mais polêmica, vocês não entram assim em meio à política? Claro, né, nós estávamos acompanhando como está sendo esse trabalho, esse processo que a nossa cidade vem vivenciando hoje e fomos até as ruas devido aos pedidos dos nossos telespectadores para saber como anda a administração da Prefeitura Municipal. E a partir de agora, então, você vai acompanhar a nota que foi dada. Era de 0 a 10, a gente chegava e perguntava sem influência, enfim, a gente não falava nada e o pessoal dava ali a sua opinião e a sua nota. Então, enquete para você agora, nesse momento, mas espera aí, antes, você que tem aí, está aí na internet, vai na página do nosso Facebook ali, ó, facebook.com.br, Sintonia 14, manda sua sugestão de enquete. O que você quer aí que a gente saia para as ruas, vai entrevistar a galera aí para saber o que está rolando em nossa cidade. Manda sua enquete, manda aí para a gente, ó, quero falar aqui dos bichos da cidade. Vamos fazer uma enquete aqui, ainda mais agora, nessa época aí, cachorro, você já viu? Você veio para a rua? Terminal, velho, gente do céu, quanto cachorro tem ali? Enfim, manda aí a sua enquete, o seu pedido para nós aí que nós vamos atrás, vamos trazer para você. Agora está aí a enquete no terminal com o pessoal da administração da Prefeitura Municipal. Sensacional, remoto, legal, está aí. Para você ligado junto conosco, olha o seguinte, a partir de agora, nós estamos direto das ruas de Guarapava para trazer para você o que o pessoal, o que os moradores da cidade estão achando da administração da Prefeitura Municipal. E a partir de agora nós vamos trazer para você a nota de 0 a 10, para saber o que acontece em nossa cidade, o que a administração deixa a desejar pela cidade, enfim, nós vamos trazer para você uma matéria exclusiva, diretamente aqui do Terminal da Fonte e das ruas da cidade, com a avaliação dos moradores da administração da Prefeitura. Acompanhe com a gente. Vamos então com os moradores da cidade, como que é o seu nome, por gentileza? É Vera Lúcia. Vera Lúcia. A sua avaliação, uma nota que você possa dar, uma nota que você possa dar de 0 a 10, da administração, avaliação da administração da Prefeitura Municipal. 7. 7? 7. Você acha que tem muita coisa que está boa, muita coisa que poderia melhorar? Tem bastante, que eu acho que está precisando de melhorar, né? Desses 7 pontos, o que a senhora acha que está bom na cidade? Ah, sei lá, assim, tipo, o transporte está bom, mas a saúde está péssima, está péssima, a educação está mais ou menos, né? Então, é assim. Tem coisas que ainda podem, tem fatores que ainda podem ser melhorados? Tem, tem bastante, né? Principalmente nos bairros também a questão do asfalto, né? As vias estão bem esburacadas, né? Então, está precisando de uma... Está precisando de uma atenção melhor. Uma atenção melhor. E qual que é o bairro que a senhora mora? Eu moro no Conradinho. Conradinho. Lá está, a situação está mais ou menos. Está precária, não está mais ou menos, está bem precária. 7, então, é a sua nota final? 7 é a minha nota final. A sua nota, a sua avaliação da administração da Prefeitura Municipal, qual que é a sua nota? 5. 5? Por que a nota 5? Ah, o prefeito deixa muito a desejar, né? Deixa muito, está complicado o negócio. Qual que é o bairro que a senhora mora? No São Cristóvão. São Cristóvão. Aham, e se quiserem dar uma visitadinha lá para verem, as buraqueiras e tudo lá, é só aparecer lá no nosso bairro. Então, você já é mais uma participante que está questionando, argumentando em relação ao asfalto. Está faltando mais atenção para lá? Para lá o asfalto, valeta no meio do terreno, que não tem nem como nós ajeitar, né? Está tudo cheio de valeta. Pede ajuda, ninguém, nunca tem, nunca, nunca, ninguém vai lá olhar, porque a gente precisa, né? Os moradores vizinhos lá também acham a mesma situação? Mesma situação, mesma situação. A sua avaliação, o que o senhor tem a dizer? Uma nota de 0 a 10, em relação à administração da Prefeitura Municipal. Aqui de Guarapava? Sim. Aí está feio o negócio aí para a gente avaliar, né? Mas eu dou mais ou menos 5. 5? Porque tem muita coisa para fazer e está parado. E 5? Tem muita obra parada e a gente está sabendo. Até recebi um jornal na minha casa deles lá, que é muito bonito as histórias ali, das obras que estão fazendo, muita obra que estamos fazendo, mas está tudo parado. No bairro dos... Hospital Regional, muito lindo no papel, né? Mas não está nem começado e o mandato deles já está ficando curto, né? Ficando pouco e daí como é que fica daí? O senhor acha que ele não cumpriu nem, já que o senhor deu 5, não cumpriu nem 50% das metas do que ele tinha mostrado para a população? Por que o... Por que o... No tempo da campanha, o que eu acompanhei, né? Sim. As propostas, muito lindas, muito boas, até eu votei neles, acreditando que o negócio, que nem ele falava todo dia, toda hora, Guarapava não vai parar mais. Avança, Guarapava. Só que agora, agora a gente está vendo que está... Está regredindo. Muito devagar, não anda, um monte de obra parada, o povo precisando de creche, tudo sem acabar, e o povo reclamando e parece que não anda, não sei porquê. De 0 a 10, que noto que você avalia a administração da Prefeitura Municipal de Guarapava? Ai, Jesus, eu acredito que uns 5. 5? Por que 5? Ah, porque ainda tem bastante coisa para ser feita. Muita coisa? Para ser feita. Na tua visão, o que você acha que está faltando aí? Pois, olha, tem tanta coisa, a saúde, a educação. E lá no teu bairro, o que está faltando de melhor? Lá? Asfalto na minha rua. Asfalto na minha rua, todo mundo quer asfalto, né? Será que vai parar tudo isso, né? O outro já saiu, o Sao Paulo saiu o assunto. Mas logo vai sair o asfalto, né? Então, é o que o pessoal está realmente comentando para nós, contando que falta o asfalto, que não dá para sair de casa, que é só buraco. É, é isso mesmo. Então, 5 é tua nota? Uhum, 5. O que você avalia da Prefeitura Municipal de Guarapava? Vai lá, pensa aí, de 0 a 10. Ai, eu não quero. Não olha para a câmera, vai. Você vai colocar uma na qual rede social? Na rede social? Não vou, ele está filmando o ônibus. De 0 a 10, rapidinho. Zero. Zero? Pão, 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 pão. Não vai falar o motivo? Não. Por quê? Não quero. Viu? Sério, você vai colocar... Claro que vou, lá está filmando. Dá um tchauzinho. Manda um beijo para a tua mãe. Como é na tua mãe? Não estou de brincadeira. Zero. Já temos a nota dela. Zero. Obrigado pela tua participação. Fique com Deus. De 0 a 10, a tua avaliação, a tua nota, que nota que você daria hoje, se fosse uma maquininha aqui, tchan, 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 eu vou votar, vou dar uma nota. Que nota que você daria para a administração da Prefeitura Municipal de Guarapava? Ai, eu não sei no momento assim. Pensa, Neuza. Pensa, Neuza. Pensa, Neuza. Vai lá, 0 a 10. É 5. 5. Por que 5? Ah, 50%. É, 5. Como é que é o negócio que eu escutei? Foi generosa. Ah, foi generosa. 5. É, 5. Lá na Vila Carli, que a senhora mora. O que está faltando por lá? Vira para mim, olha para mim aqui. Ela vai fugindo, daqui a pouco nós vamos sair no terminal. Mais o quê? Mais médicos lá no posto, né? Mais médicos. Mais médicos. E tem o posto lá, está funcionando? Está funcionando. Está para se curar, se acontecer alguma coisa. É, não, mas tem que ter mais médico, né? Está muito pouco médico. Tem que contratar mais médico para melhorar a coisa lá. O posto lá está super lotado, tem muita gente. Como é que está lá? Demora muito? Eu quase não vou lá. Para quando a senhora precisa ir? Tem bastante gente. Bolas? Bolas. Bolas de gente. Bolas de gente. O teu nome? Luana. Luana. É filha da tua mãe? É filha da minha mãe. Eu acho que sou. Acho que é. Meu Deus do céu. Tá, vamos lá. Vamos ao assunto que interessa. A tua nota, Luana, Vila Carli, de 0 a 10. Você já praticamente respondeu. Vamos contar a tua mãe. Mas 0 a 10. Vai lá. Olha, para ser bem generosa também, vamos dar uns 3, 4. 3, com jogada de ombro. 3, 4. Por quê? Por quê? Ah, pela mesma resposta que ela, eu acho. Tipo, questão de médico no posto. Questão de estar meio que largado. Tá mais ou menos. Tá complicado o negócio. Tá complicado o negócio, exatamente. Tipo, o peso é só para um lado a coisa. Bota na balança. Isso, bota na balança a parte que mais precisa estar lá embaixo. Complicado. Obrigado. Nossa, que palavra. Ela tinha que ser uma poeta. Vamos lá. Vamos ouvir para você. Teu nome. Vanessa. Já descobri. Viu, Vanessa? Rapidinho. Essa é outra alegria que contagia. Dá um sorriso. Vai lá. 0 a 10. Você já sabe o assunto? Já sabe o que está acontecendo? Ah, tá vendo? Quantos anos você tem, desculpa, eu pergunto? 21. 21. Estuda. Batalha todo dia, vai estudar. Trabalha também? Não. Não, mas já estuda, já faz muita coisa boa. Então, vamos lá. Como é que é? Vanessa, né? Vanessa. Que barra que você mora? Pila Cárdena. Ô, meu Deus do céu. Eu vou morar lá? Todo mundo mora lá naquele bairro. Ó. É um bairro bom. É um bairro bom. Então, a tua nota para a administração da prefeitura atualmente, agora. Se fosse para você votar aqui. Entre 4 e 5. Por quê? Porque... Não sei, porque, tipo, geral, assim, está meio precário. Não só a saúde, mas... O que mais que você acha? O asfalto lá está bom? Está lisinho? Não. Está feia coisa? Está. Cheio de buraco? Depende da rua, está. Você já não tem carreira em Rolimã na vida? Coitada dela, se ela fosse andar, viu? É. A rua já andou? É. Não. Já não. Viu? Então, lá está o asfalto, está buraco, velho. É, depende. Saí de noite, queimou a luz lá, sai tropicando. Você cai no buraco. Nota 6? Nota 6. Porque não está merecendo nada. Não está merecendo? O que está faltando, senhor Dionísio? Rapidinho para o senhor subir lá. Saúde para nós, não temos médio, quase não temos remédio, nosso curso de vida feio aí. Resumindo, nota? Nota 6. A avaliação da senhora, uma nota, que a senhora pode dar para nós aqui, em nossa enquete que estamos fazendo, referente à nossa prefeitura de hoje. Que nota que a senhora dá de 0 a 10, em relação a tudo o que acontece em nossa cidade, qual que é a avaliação que a senhora tem de 0 a 10 da prefeitura municipal? Ai, agora você mesmo. Pensa. Pois eu não tenho o que falar, tem que mudar umas coisas, né? Mas a gente não pode falar essas coisas, né? Pode falar. Porque a gente, ó, você foi lá, você votou, você teve todo o trabalho de deixar tua casa ali naquele domingo, foi até a escola, votou, para não poder falar nada. A nota é 0. 0? É. Agora a senhora apavorou, né? Zero por quê, Dr. O que acontece? Porque as coisas não estão acontecendo como era para acontecer. Muito devagar. É, muito devagar. Está complicado. Está muito devagar. Tem que mudar muitas coisas. E assim, o que a senhora acha que tem que mudar agora, aqui na cidade? Pois, olha, tem que mudar tudo. No teu bairro, no bom senso. Tem que mudar todas as coisas, tem que ser, tem que ficar diferente, né? Está difícil para a senhora, esse ano, é um dos anos que o pessoal está falando que está mais complicado. É. Para começar, a gente quer se aposentar, não está por dentro. Porque não dá nada certo, né? Tem que mudar essas coisas. Tem que, o pobre está se batendo. E você acabou de acompanhar a nossa enquete, o pessoal com a população de Guarapava falando a sua nota, a sua avaliação. Nós, é claro, não incentivamos ninguém, não falamos nada a alguém e simplesmente você acompanhou conosco as notas que o pessoal acha dessa administração, da atual administração. Sabemos, é perfeito, é impossível, mas muita coisa ainda pode melhorar, muita coisa ainda vai mudar. E vamos esperar, como todos esses moradores aqui, que falaram, que deram suas notas de 0 a 5, tivemos aí a maioria 5, então, ou seja, a metade dessas pessoas, a nota deles que metade está bom e outra metade não está. Então, tomara que muitas medidas sejam aí tomadas para melhorar tudo isso. Ficamos por aqui e em breve trazemos mais enquete e muito mais para você com a população. O pessoal é o povo que fala, aqui para você na sua TV 14. Já vou falar do Eletro Pancada, mas é o seguinte, você acabou de acompanhar então fazer uma enquete com o pessoal ali no Terminal da Fonte, onde vocês viram, eles estavam dando sua nota, achando e falando do que a cidade precisa, afinal, a gente sabe das dificuldades, mas a gente sabe também que a prefeitura pode fazer um esforço a mais e atender o pedido aí dessa população que fala para a gente das ruas, do seu bairro, enfim, aí você acabou de acompanhar junto conosco. E não esquece, tem aí a sua enquete, nós vamos enquetar tudo. Nós vamos falar, ó, você vai lá no Facebook, eu quero que vocês venham ali na minha rua, vamos fazer uma enquete, mentira, nós não vamos na tua rua, mas nós vamos fazer uma enquete bem legal para a gente sair para as ruas aí para ver a opinião dos nossos telespectadores. Vamos para um breve bloco de comerciais? Depois eu vou falar para você que dia 6 de junho vem aí a festa de dois anos do Eletro Pancadão, é rapidinho, vou para o break e volto já para trazer essa novidade para você. Posto Copa, infraestrutura moderna, amplo pátio para estacionamento, Posto Bandeira Petrobras, produto 100% Petrobras, equipe qualificada para melhor atendê-lo, posto e restaurante 24 horas, rampas para lubrificação e troca de óleo. Acesse nosso site www.postocopa.com.br, BR 277, quilômetro 338, Guarapuava, Paraná, Fone 3629-5555. Suicide Bikes BMX, bikes, peças, roupas, acessórios, toda linha de bikes, linha retro, BMX, montan bike, pagamento facilitado nos cartões em até 12 vezes, e no boleto em até 24 vezes. Despachamos para todo o Brasil. Acesse www.spnx.com.br, Rua Barão do Rio Branco, 1219 Centro, Fone 3629-5224, em 9815-6656. DJ Severino Som e iluminação Casamentos Quinze anos Formaturas, confraternizações, eventos, festas em geral DJ Severino Som, DJ, telão e iluminação Fone 42-9910-0774 DJ Severino Atendemos Guarapuava e região Lima Portões Eletrônicos Câmeras, alarmes, interfone, cerca elétrica, videoporteira e cancela Lima Portões Eletrônicos Representante Unisystem para Guarapuava e região Pagamento facilitado nos cartões e boletos Segurança total para o seu patrimônio Lima Portões Eletrônicos Avenida Serafim Ribas, dois mil cento e vinte e quatro Bairro Boqueirão Fone 3627-7561 e 9942-2047 Próximo ao posto Guapó Atendendo Guarapuava e região Lima Portões Eletrônicos Belara Vidros Vidros, box, fachadas, sacadas, espelhos, corrimãos, coberturas Tudo com a melhor instalação e prazo pra você Belara Vidros Vidros comuns e temperados Avenida Antônio Losso, mil e nove, Conradinho Fone 3624-7777 Belara Vidros e responsabilidade e instalação de qualidade Monster Car Mecânica, lataria e pintura Preparações, polimento e restaurações Monte obra especializada Atendemos veículos nacionais e importados Rua Medeiros de Albuquerque, número quinhentos e quatro Bom Sucesso Fone 99362776 e 9925-2103 Monster Car Mecânica, lataria e pintura Voltando do break de comerciais Agradecer mais uma vez nossos patrocinadores E você, tem interesse em participar aqui conosco Do nosso quadro de patrocinadores? É, eu tô aqui vestindo uma camisa Porque nós não temos um patrocinador de quem investe Se não aparecia o nome ali Mas você que tem uma loja aí de roupa Quiser patrocinar Dá pra nós vir com a tua roupa Que coisa mais linda do mundo Pode sim, vai no Facebook lá Ou você pode ligar Porque qual que é o número, Felipe? 9931-1672 E qual que é o outro? 9942-7898 É esses dois números Você ligar ou liga aqui na TV Vem até o Difícil Oralcara Converse aqui com a nossa equipe Maurício vai estar aqui Pra te atender E agora Nós vamos falar daquela festa Sobe o som aí Sobe o som, Felipe Isso, ó Dia 6 de junho No Chai Hall Eletro Pancadão São dois anos A primeira foi um sucesso A segunda foi um sucesso A terceira foi um sucesso Dois anos, gente Sempre casa lotada Sempre as melhores músicas Os melhores DJs The best DJs Vão estar lá No Chai Hall E você não pode perder, então Dia 6 de junho Vai ser na próxima semana E assim, ó Você que aí Gosta de curtir o melhor do batidão Do Eletro Funk Do Eletro Pancadão Você vai poder curtir com a gente Sabe por quê? Que nós vamos sortear pra você Três ingressos femininos E três ingressos masculinos E pra você poder ganhar É fácil Vai até a nossa página No Facebook Facebook.com Barra Sintonia 14 Vai ali Eu quero ganhar o ingresso Você vai estar concorrendo E claro Um pouquinho antes da festa A gente vai sortear aí pra você Então três masculinos Três femininos Seis de junho No Chai Hall Esta você não pode perder É lasqueira, véi Estamos aqui, pessoal Olha A caráter Coisa mais linda do mundo Vamos lá pra conferir No CTG Fogo de Chão Bacana demais, gente E vou estar a bordo O homem que não escuta mais canta Brincadeira Coitado do Ivan Mãezinho Ele vai brigar comigo E vou estar a bordo Quem não conhece Eu também não conhecia Mas eu acabei conhecendo Mas você vai conhecer também Ele apresenta o programa Na Band Rapaz, ele é um cara forte Ele é um cara bom Ele é bem forte mesmo E aí ele tava lá junto com a gente E fomos lá Fomos lá Eu e o Felipe No plural Fomos lá Eu e o Felipe E conseguimos conversar com ele Acompanhar aí Esse trabalho maravilhoso Que ele vem desempenhando Junto com o grupo Com toda a galera ali Dos Pirilampos Afinal São 25 anos Dos Pirilampos Eles estavam lá Fazendo um belíssimo jantar Uma belíssima apresentação Aí na noite De sábado que passou E assim E conseguimos conversar com o Ivan Conseguimos dançar com o pessoal Tinha criança Cada gente Coisa mais linda Piochada E ó Você vai acompanhar tudo isso Agora Ó a música Aqui Sintonia 14 CTG Fogo de chão E outra borda Uhuhuhu Eu não sei o que eu tô me sentindo aqui Mas eu tô me sentindo Surgo de campeiro É o Sintonia 14 E hoje Pra você aqui no CTG Pogo de chão Onde no palco Os Pirilampos Ivan Taborda Um dos grandes nomes Da música tradicionalista Da música gauchesca Da música campeira E claro O Sintonia 14 E o Sintonia 14 Está aqui com toda Essa gente bonita Prestigiando Esse grandioso baile Aqui no CTG Você vai acompanhar Entrevistas Tudo isso E muito mais Os Pirilampos E volta a borda No CTG Pogo de chão Tá no fim do mundo Tem seu rumo Faço umas escoras na parede Vira uma gelada lá no fundo Essa gauchada vem com você Lá no fim do mundo Tem seu rumo Faço umas escoras na parede Vira uma gelada lá no fundo Essa gauchada vem com você E o caiteiro vem Oi pessoal aqui junto com a gente Prestigiando esse baile de hoje A vocês casais Tudo bem com você? Tudo bem e vocês? Tudo bom Você tudo beleza? Tudo tranquilo Como que é teu nome? Jússer Jússer E você? Edson Como? Edson Edson Para vocês estar aqui hoje O que vocês estão achando Nesse baile? Hoje aqui os Pirilampos É uma atração toda especial Vocês como tradicionalistas Vendo prestigiar Como que está esse baile Aqui para vocês hoje? Primeiramente é um excelente baile Nós somos de Vitoruna Fomos convidados Por uma das grandes componentes do grupo Para eles estarem aqui prestigiando esse evento Onde eles estão comemorando os últimos 5 anos da carreira deles E também do convite da gravação do programa de Vantabordo Que para nós é uma oportunidade de estarmos aqui prestigiando esse grande evento Isso é muito bom Maravilha Da onde vocês vieram? Vituruna é isso? Vituruna E vieram aqui Está valendo a pena participar aí dessa atração 25 anos de tanto sucesso assim? É muito bom estar recordando a tradição Que faz parte A gente sempre gosta disso E é bom estar em baile desse tipo Sempre participam Ou só no baile deles aqui? Sempre que dá a gente está participando Então Boa sorte para vocês Bom baile Muito obrigado Obrigada Valeu Obrigado É o pessoal todo dançando O pessoal aproveitando 25 anos dos Pirilampos Que você acompanha aqui No Sinto Negatório Meio diz que é Ele se encarna de baridó Toca acompanhado de cunhé Um puxio largado de dar dó Tá gravando já? Então tá gravando Tudo bem com você? Tudo Eu achei que tem uma prenda hoje aqui Gente, pra dançar Vamos dançar comigo hoje? Não sei Como que é teu nome? Oi? Como que é teu nome? Graziele Graziele Quantos você tem? Nove Nove anos? E veio aí Você veio com a tua família Com que que você veio aqui Pra dançar o bailão hoje? É teu pai? Não É teu tio? É É teu tio ou teu amigo? É amigo do meu padrasto E como que você aprendeu a gostar da música gaúcha? É, tipo Eu tinha cinco anos Daí eu fui indo usar os bailes Com meu padrasto Com minha mãe Daí eu fui gostando Foi gostando? Mas você só escuta gaúchês? Que eu escuto de tudo Tuxa e tuxa Balada Músicas Eletrônicas Não Não Só Só gaúcha Só gaúcha Sabe dançar? Bastante Faz aula Quantos você tem mesmo? Nove Nove anos Dá um show Nós vamos ver você dançar daqui a pouco Nós vamos ter filmado dançar Você vai dançar comigo hoje? Não sei Não sabe? Mas eu também não sei Deve ser me ensina Feito? Então vamos entrevistar a família dela Que tá aqui Vamos vir pra cá Que tá a família aqui Vamos vir aqui Boa noite meu amigo Como é que tá? Tudo jóia Posso sentar aqui? Já sentei mesmo Não, já Boa noite Como é que você traz essa pequenina? Ela tá afilhada, sobrinha, filha É minha amiga, minha vizinha A vizinha É o pai dela não veio Eu vim daí Fez o papel de pai Trouxe ela aí Pai 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 desse rapaz Esse é gaúcho Gaúchito de verdade Sim, o gaúcho desde pequeno Qual é o nome dele? João Felipe Quantos anos que tem o João Felipe? Tem sete anos Sete anos? Tá gostando do baile? Tá bom? Não diga, tá bom Tá bom Pra vocês como que é estar prestigiando um baile Um evento como esse? A gente sempre vem, né? E hoje também A gente vai prestigiar E sempre viemos, sabe? São da cidade mesmo? Somos Moramos aí faz tempo já E gostam da música gaúcha? Música tradicionalista? Só música gaúcha tradicionalista No carro No carro só toca No carro, em casa No comércio E tudo É só música gaúcha E ela, tua esposa? Oi Tua esposa? Ah, minha esposa Você sai do carro já dançando Um chão? Ah, com certeza Embarca no carro Música gaúcha Aí é bonito Bom show pra vocês Bom baile E obrigado pela participação Obrigadão Obrigado, boa noite Olha o pessoal Tudo participando Daqui a pouquinho Tem muito mais Aqui no Sintonia 14 Ginocas de todo Porto e Galdários No queixo roxo Corria um buchincho O bruxo Naquela noite de julho E a não ser pelo barulho Da velha gaita manheira Só se ouvia tinideira Das poras no pedregulho E nós estamos aqui neste momento Com o nome dessa música tradicionalista Que hoje está aqui fazendo um belíssimo trabalho Era de Guarapava Hoje está pelo Brasil afora E vou estar a bordo É um prazer imenso receber o senhor 25 anos dos Pirilampos aqui Como que é pro senhor Prestigiar Fazer parte dessa grande festa Nessa noite aqui no CTG Pois é pra mim É uma alegria muito grande Aliás são diversas alegrias Porque Voltei a Guarapava Voltei a essa terra Que tenho tantos amigos Aqui E os Pirilampos É um grupo que nós viajamos Por esse Brasil Afora Junto Fazendo shows E gravando programas De televisão E Vim aqui Na festa Dos Pirilampos Pra mim é uma alegria Porque eu participo Já há muito tempo Do talento Dessa rapaziada Quando eles começaram Os dois irmãos Eles Eles faziam Tocavam o baile Paravam o baile Faziam uma apresentação De dança de chula E dança dos facões Sim Eram tradicionalistas Desde guri E hoje cresceram Fazem sucesso E a gente acompanhou O sucesso deles É um prazer Muito obrigado Eita Ivan Tabor Um dos grandes nomes Da música tradicionalista Da música gaúcha Ivan E os Maragatos Os Maragatos É uma coisa muito importante Uma pergunta muito boa Sim Todo mundo pergunta E os Maragatos Os Maragatos Sempre foi uma dupla Era eu E o meu irmão Joel Sim O Joel faleceu Aí era o Benone Bottega E nós gravamos Muito Muito Pela Contina Ampala Pela Chanteclerc E Cantemos Nesse Brasil Lá fora Tantas músicas Tanto sucesso Mas os Maragatos Depois eu dei esse nome Para um outro conjunto Para um outro conjunto Que tinha aí E continuei a minha carreira solo E o Benone também Continuou Carreira solo Nas santuagem Então Os Maragatos Foi sucesso No passado Com certeza E hoje o senhor está aqui Para relembrar também Um pouco desse sucesso E o programa de televisão Como que é essa história Tem programa de televisão também? Programa de televisão Faz 36 anos Está no ar Agora nós estamos já Há Dez anos Na Antiga Paraná Educativa Que hoje É Paraná Aos domingos Às 11 horas da manhã O Alô Tchê O Alô Tchê Continua no ar O Toniel Que é meu filho Continua apresentando ele Eu participo Do programa E nós Continuamos O Alô Tchê Através de Parabólico Para todo o Brasil Isso é muito bom Então Ivan Desejamos para o senhor Toda a sorte Todo o sucesso Que o senhor já tem Já tem Esse brilho Que contagia Onde o senhor passa E que venham Muitos anos Com esse talento Com sucesso Contagiando E trazendo Essa música A raiz É a música tradicionalista O nosso muito obrigado Ao senhor Eu que te agradeço Muito obrigado Pela oportunidade E parabéns Felicidade para você Viu Então rapidinho Para fechar Faz uma trova Para nós Do Sintonia 14 Pessoal que está Vindo em casa Como é que é Faz uma trova Para nós aí Para o pessoal Do Sintonia 14 Vamos lá O Sintonia Vou até vou falar Não vai Sintonia 14 É um sucesso É um nome Sugestivo É uma coisa Bonita Que nós Temos que prestigiar O talento Desses jovens Que apresentam O Sintonia 14 Um beijo No coração De vocês Deus abençoe Sucesso Para o senhor Obrigado Não há palavras Para agradecer Sucesso Obrigado Muito Eita Esse é o Ivan Taborda Junto conosco Grande show Aqui no CTG 25 anos Os Pirilampos E aqui Do meu lado A honra Ivan Taborda Muito obrigado Sintonia 14 Patrão velho Patrão velho Muito obrigado Por esse céu azul Por esse céu azul Por esta terra Tão linda Pelo Rio Grande do Sul Por ter me feito Um gaúcho Que meios este lugar A lua cheia surgindo Fazendo as cações Faz o seu junto com a gente Tudo bem meu amigo Joia Joia mesmo É joia ou é bijuteria Não é Não é joia mesmo Bijutima Como que é teu nome meu amigo Valmor José Vieira de Paula Valmor de Guarapuava Candói Guarapuava Valmor Verde Paula José Vieira de Paula Ah entendi Valmor Verde Paula Valmor lá do Candói Candói Pra você hoje aqui Vem pra Guarapuava Nossa Eu vim prestigiar aqui O meu amigo Ivan Taborda Que ele já faz tempo Que é meu amigo Desde o tempo De Guarapuava Aqui da primeira passagem Da verdade de cultura Então eu já Já venho Amigo velho Já teve Aquele amigo Deu tomar café no domingo Exatamente Cominho de chuva Exatamente Daquele De comer galinha de croque Na panela Aí é bonito E pro senhor Vem do Candói Ou o senhor tá morando Na cidade aí Não Eu moro no Candói mesmo Vem de lá Que prestigiar o amigão Vem de lá Vem de lá Vem de lá Vem de lá Valeu a pena Mas demais 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 E tem que preservar Continuar preservando Essa música Exatamente A nossa tradição Não pode morrer Não pode morrer Essa aqui é É a nossa coisa boa aqui Lá do Candói Participando com a gente Muito obrigado Cuidado Valeu Valeu Essa cordeona dengosa Me chama Me chama para o sarandeio Onde a China Flor e os mel Você deve usar nos menês Essa cordeona dengosa É o Sintonia 14 Só por aqui Tá bonito aí Tá bonito aí Você já vai rezar Vamos rezar Vamos dançar Vai lá Ai seu moço É o Sintonia 14 Hoje Direto do CTG E volta à borda Os pirilampos Com toda essa galera Os dançarinos aqui Esse povo animando Contagindo a noite Muito obrigado a todos E nós ficamos por aqui Direto do CTG Pouco de chão Dos 24 anos Os pirilampos Com a volta à borda Para você que está em casa No Sintonia 14 É Isso aí Como é que está aí Beleza Bom Como é que está a dança hoje Hoje está animado Sabe dançar o homem Sabe Ah eu acredito É o povo Tá bom a dança aí Tá bom Estamos aqui No grande CTG Da Igorapova Fogo de chão Todas as crianças E todos os familiares A grande Igorapova Celebrando a festa Dos pirilampos Parabéns 25 anos Parabéns Obrigado Eu nem sei o que ele falou Mas tudo bem É os pirilampos E você acompanhando Junto com a gente Junto por aqui Acabou Sintonia 14 Valeu Nasci da pampa azulada E da minha terra sou meu Depois da nossa matéria Vamos fazer um brinde Tomando uma cerveja Um brinde Ao tradicionalismo Tá boa Acabou Bora nós Bora nós Acabou No ritmo da criação As palmas que é o chão Meu sistema de Ó Você acabou de conferir Estava bacana demais Fomos lá na sala da bota CTG E vou estar a borda Como que é o nome do grupo Que ele tinha lá Que nós perguntamos Para ele na entrevista Os maragatos Lembra dos maragatos? Eu também não Mas os caras eram bem bons Inclusive falei Seu irmão dele Como você viu na entrevista E ficou ele ali Continuando esse belíssimo trabalho Então nós estivemos lá Para acompanhar tudo isso E trazer Para você que está Em casa Ou no celular Ou no trabalho Ou na internet Se é onde você tiver Cuidado com o teu patrão Porque tem um monte de gente Que está no serviço Daí pega o celular Começa a dar umas vasculhadas Acha o nosso programa Começa a assistir Porque ele entreta É uma coisa que segura Assim um programa bom Quando a coisa é boa Ela vicia E daí você fica ali O teu patrão Pega pelas câmeras Que você está na internet Aí vai te dar justa causa Mas isso enfim Dá para você assistir Porque nós estamos na internet também É Eu vou embora já Mas eu quero agradecer Os nossos patrocinadores Eu quero agradecer A você que está em casa E quero convidar você Para dia 6 de junho Não vai esquecer Nós vamos estar lá No Chai Hall São dois anos Do Eletro Pancadão Essa grandiosa festa DJ Baixinho DJ Lucas DJ Severino Vai estar por lá Confirmou o presente Confirmou Você acredita? Confirmou De última hora Que vão pagar o cachê dele De 10 mil É Você vê como nós estamos caros Meu amigo O cinegrafista O cinegrafista Não vai ganhar nada Não O litro de uísque O cinegrafista Vai ganhar o litro de uísque Vem nós tomando uma cerveja No fim da matéria Que vergonha Passou e eu vi É meu amigo Essa câmera pega tudo E ó Nós vamos estar lá Vamos estar lá Dia 6 de junho Com toda a galera DJ Baixinho Um abraço Um abraço E você que queira ganhar São 3 ingressos masculinos E 3 femininos E claro A gente vai sortear Um pra cada um Não adianta você pensar Se eu vou ganhar Todos esses ingressos Não vai É um pra cada um Um homem Dois homens Três homens Uma mulher Dois mulheres Três mulheres Dá pra nós ir tudo junto Depois Mas quem vem É um de cada vez E assim E quem o que? Quem quer mandar o que? Quem quer mandar Zap zap rapaz Tem até os zap zap Que número que é o zap zap? Olha ali a moça Chegou aqui a Vanessa Como é que é a Vanessa? 9, 9, 3, 1 Qual que é o resto? 9, 9, 3, 1 16, 7, 2 O whatsapp Pra você também Poder participar com a gente Ou internet Facebook.com Barra sintonia 14 É a nossa fanpage Vai lá Eu quero ganhar o ingresso Que você vai concorrer E a gente vai sortear Aqui com sintonia 14 Obrigado Vem embora já? Tô indo? Vou dançar aqui uma moda Fizemos a última Com carça Não nada a ver Nós vamos embora Gente Mas semana que vem Tem mais Quero agradecer a você Que teve em casa Que teve aí Já tá Mesmo meio Desquiando Vai embora Mas nós estamos Indo embora Meus amigos Vambora Semana que vem A gente volta Trazendo mais matérias Exclusivas Severino vai estar por aqui Vai ter muita coisa boa E não esquece não Da sua enquete O que você deseja Manda pra gente Sua opinião aí Manda aí pra gente O assunto Pra gente poder abordar Nas ruas Enquetes Sugestão de matéria Olha o ponto Olha o ponto que tá alto Tudo Tudo que você quiser Manda pra gente aí Que nós vamos correr Não Isso daí não pode Rapaz Isso daí é pra menor De 18 anos Seu cafajente Mas enfim Isso que você pensou Não pode Semana que vem Nós estamos aqui Pra trazer mais alegria Pra trazer muito mais Pra você Espero que tenham gostado E ó Fique com Deus Se cuida Boa semana Bom mês de semana Porque ele é na quinta E bom fim de semana Que o nosso programa É no sábado Beleza? A gente se encontra Semana que vem Terça-feira Às 23 horas Eu sempre me confundo Felipe Na quinta Às 21 horas E no sabadão Às 21 horas Também Com o que há de melhor Sábado às 23 Errei Então Terça-feira Às 23 Quinta-feira Às 21 E sábado Às 23 horas É o Sintonia 14 Que está aqui De portas abertas Esperando por você Waiting for you Fique com Deus Um grande abraço Semana que vem Tem mais Quero mandar um abraço Para o meu amigo Dizanhas Roberto Ele que estava Lá no sítio Lá nos margados Um abraço Fique com Deus Tchau Vai Vai Tá valendo Tá começando Vai Então foi Um beijo Doceco Um beijo Um beijo Doceco Não me inquietar tudo Não me inquietar tudo Meu amigo Vai Tá gravando já? Tá gravando Tu vai Pronto Pronto Tá no melhor canal Vai Bota aí a matéria Sem vergonha Voltou já do comercial De chapéu De chapéu Você vai mandar Manda lá Para voltar no número 1 Ligue 0300 401 0001 Que eu continuo de chapéu Para voltar no sem chapéu Ligue 0300 805 402 barra 02 Que eu vou continuar sem chapéu Com chapéu ou sem chapéu? Com chapéu Ganhou com chapéu Tchau Tchau Eu faço tudo por você Do jeito que você quiser Vem amor Pode confessar pra mim Que adora teus beijinhos Tira minha roupa Sabe me deixa louca E eu te quero todinho E se não tem assunto Vou fingir Estado Dói Vem amor E me socorre Eu quero você Na falta do que fazer Então faremos um love E eu te quero Mas é que eu sou safado Bandido Tarado E amor A culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Vem outro E faz na rua Mas é que eu sou danada Bandida Tarada E amor A culpa é sua Eu faço tudo por você Porque se eu não fizer Você vai achar na rua Pode confessar pra mim Que curte minha pegada Te puxando pela nuca Te deixando arrepiada E a gente se pega É assim que resolve Tô afim do rap Na falta do que fazer Então faremos um love Eu sei que você gosta Pode confessar pra mim Que adora meus beijinhos Tira minha roupa Sabe me deixa louca E eu te quero tudinho E se não tem assunto Vou fingir Está dodói Vem amor E me socorre Eu quero você Na falta do que fazer